Aqui é a pista do aeroporto mal feito, e eu tô parado aqui e vi essa triton aqui. Será que é de algum verador? Se for entrar aqui na adrenal bombom. Pois é, né pessoal? Como sempre aí, os do PT usando verba pública e para fins pessoais, e no final das contas, somos nós que pagamos, né? Bem-vindos ao canal, meu nome é Fábio, patriota. Aqui falamos notícias de direita e do Brasil. Se você não é inscrito, já se inscreva. Se gostaram do vídeo, deixe aquele like e compartilhe. Vamos aqui a nossa primeira notícia. Carla Zambelli. Donald Trump conseguiu nessa madrugada a quantidade de votos suficientes de delegados para ser candidato pelo Partido Republicano 1215. A candidatura de Trump será oficializada em julho à Convenção Nacional do Partido. É, tomara que o David Trump aí ganhe logo e reforce nossa aliança, né? Da direita. Terra Brasil. Inquérito da PF cita chefe da ABIN de Lula como investigado. Pois é, tem que investigar mesmo, né? Vamos fazer que a lei se cumpra e que todas as pessoas aí envolvidas aí, né? Nessa trama aí da extrema esquerda, seja investigada. Terra Brasil. Inflação na Argentina volta a desacelerar em fevereiro. Pois é, a direita sempre, né? Arrumando a casa aí depois que passa... Depois de muitos anos aí na Argentina e dessa esquerda aí, né? Da Cristina. Oeste. Punição superior ao crime. Afirma Elon Musk sobre condenação de motoboy pelo 8 de janeiro. O Wellington, Luiz Firmino, recebeu uma sentença de 17 anos de prisão. Pois é, o motoboy tava lá, né? Exerciando seu direito de protestar. E pega uma pena aí muito superior a criminosos aí, né? Chefes de vacções aí que... Pegam realmente penas baixas e isso quando ficam presos. Então agora essas notícias estão começando a ganhar repercussão internacional às coisas, né? Que estão acontecendo aqui no Brasil. O mundo lá fora tem que saber que estamos aqui embaixo de uma ditadura, né? Que digamos, né? A CNN. Justiça foi avisada seis vezes sobre violações na monitorização eletrônica do sequestrador de ônibus. Pois é, a justiça foi avisada, ninguém fez nada. E deu o que deu, né? Como sempre aqui, nós pagamos aí. Milhões pela tecnologia, né? Igual uma tonelete zelera. E ninguém tá nem aí, ninguém monitora nada, né? Especialidade urgente. Epítema do Lula pode ser faltado. Bolsonaro, Tarciso e Lira se reuniram para discutir temas importantes. O jantarco desceu no apartamento funcional do deputado federal Luciano Zucco. E contou ainda com a presença do líder do PL na Câmara, Altineu Cortes. Tomara que seja faltado isso rápido e esse pítema saia, né? Especialidade urgente. O governo Lula entra em desespero, pois PEC antidroga irá ser votada no Senado hoje, hein? Lula está contando com a derrota após não conseguir articular suficiente para parar a proposta. Então, barba aí, né? Já sabe, já que vai em mais uma derrota iminente aí. E está desesperado, né? Terra Brasil, notícias. Venezuela impõe sanções à Argentina. Bom, me fala aí, quem que é Venezuela para impor alguma coisa, né? Pode impor sanções a qualquer um que ninguém tá nem aí. Ninguém depende da Venezuela para nada, né? Venezuela que está abaixo de sanções pesadas dos Estados Unidos. O pavão misterioso. Banco Central do Brasil é eleito como o melhor do mundo, com destaque para a lei sancionada por Bolsonaro. A Elegraliaski, obrigado Jair Bolsonaro, né? Como sempre, tudo que é de positivo para a nossa economia vem do governo anterior do Jair Bolsonaro, né? Porque o atual só faz, só destrói a nossa economia. O Jornal da Cidade, que falou que Tarcísio aprova nova lei e aplica lição em barba e marina. Essa nova regra altera aí diretamente o ICMS e deve criar uma disputa sadia entre as prefeituras, o Estado e suas populações. Então, Tarcísio, mais uma vez aí, né? Olhando o povo, olhando o Estado e buscando o melhor para ambos, né? Agora vem aqui uma notícia da Folha, né? Que, ó gente, isso aqui é uma... É, todos nós esperávamos essa notícia aqui, né? Jornal Nacional lidera a verba de publicidade em primeiro ano de Lula. Ó, agora o barba aí tá tendo que pagar toda a publicidade, né? Que a Rede Poder fez pra ele aí, até nos debates, né? Então, antes... É revoltante, mas era de se esperar. Terra Brasil. Redução do valor do Bolsa Família em março preocupa milhões de brasileiros. Pois é, o pessoal que fez o... Apertou o 13, agora tá aí, né? Alguns outros anteriormente já foram cortados, né? Do sistema da Bolsa Família e agora essa notícia aí, né? Então, era de se esperar. A coisa pode complicar mais ainda, né? Ninguém sabe o que está por vir ainda desse governo. Então, é isso aí. Agora, veja só o vídeo desse mecânico, né? Que... Lá de Belo Horizonte, que também... Só falou verdades. Fiquem com esse vídeo e já, já eu volto com vocês. Nos dias pra cá, tem sido melhor. Só notícia boa. Primeiro, o mercado de trabalho vai ser invadido por mão de obra disponível. Por quê? Não vai valer mais a pena dirigir Uber e nem fazer entrega com moto. O pessoal vai ter que voltar pro mercado de trabalho. Então, isso movimenta uma máquina, começa a colocar no mercado de trabalho um monte de mão de obra que tinha saído porque foram aí achando vantagem dirigir um carro sem fazer conta da despesa que o carro dá ou fazer entrega de moto também sem fazer os mesmos cálculos e os riscos que envolvem. Tudo bem, o nosso painho já deu um jeito de preparar o grosso pra essa turma e logo, logo não vai valer muito a pena, não. Mas o mais interessante mesmo, que eu tô muito feliz, é que o nosso painho já tá conversando pra poder ajudar a classe da reparação automotiva, dos mecânicos, que é encher a nossa gasolina que já tem bastante álcool com mais álcool. Agora, tudo leva a crer que teremos abençoados 35% de álcool amido misturado na nossa gasolina. Isso vai ser muito bom, por exemplo, como esse belíssimo Chevrolet aqui, ó, Equinox, que vai ter que trocar quatro bico injetores. Não, ele não é flex, é gasolina, mas que já sofre com o combustível nosso. Porque você não troca bico injetor de um carro desse nos Estados Unidos, nunca, nunca, nunca. Mas no Brasil, graças a essa mágica de um carro a gasolina, tem que obrigatoriamente ingerir álcool, né? E agora aumentando esse percentual, vai ser lindo a quantidade de bicos injetores e bomba de alta que a gente vai ter que trocar. Então, é tipo assim, se eu soubesse de tudo isso, eu tinha espancado o 13 lá na urna eletrônica. Ainda bem que ele venceu. E, sem contar agora que eu estou entrando para aprender o mundo de manutenção diesel, vocês acham por que que depois de muitos anos eu resolvi aprender a mexer com diesel? É, porque vai explodir muito o sistema de injeção diesel com um novo diesel amigo da natureza. ecologicamente correto para a natureza e, ó, uma bomba.